Meus amigos, por incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, situações como essa se repetem todos os dias em várias partes do mundo e infelizmente algumas delas acabam não tendo um final feliz como vimos nesse vídeo. É que por incrível que pareça, ainda tem muita gente que desconhece dois pequenos itens que existem nos carros de quatro portas há muitos anos e são importantíssimos para garantir a segurança das crianças que viajam lá atrás, como eu vou te mostrar nesse vídeo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Como eu falei no começo do vídeo, existem algumas coisas que parecem muito óbvias para muitas pessoas, mas ainda tem muita gente que realmente desconhece alguns segredinhos, algumas coisas importantes que existem nos carros, como as travas de segurança das portas traseiras que eu vou te mostrar agora. A gente separou aqui dois carros aí do Instante Volante, que vocês já devem conhecer, e as portas traseiras, elas têm essas travas em diferentes sistemas, como a gente já vai ver. Aqui no caso de um carro da Toyota, por exemplo, você nota que é esse pininho branco com a palavra lock em cima, né? Travar e basta que você puxe esse pininho para a lateral para que quando você fechar a porta do carro, essa maçaneta interna não vai conseguir abrir a porta. Ou seja, por mais que a sua criança aí, seu filho, a criança que está lá viajando lá atrás, forçar a maçaneta, a porta não abre. No entanto, a porta abre pelo lado de fora, tranquilamente. Quem tiver aqui fora vai conseguir abrir a porta, porém quem está dentro não consegue. Vou mostrar isso para você na prática agora. Então, pessoal, entrei aqui no carro, ó, por mais que eu tente abrir a porta pela maçaneta interna, ela não abre, tá? Não tem jeito. Mas a pessoa que estiver lá fora consegue abrir a porta tranquilamente, como você vai ver agora. Aqui, pessoal, ó, tá vendo? Por fora ela abre tranquilamente. Mas aqui por dentro eu não consigo, beleza? Então, o sistema da Toyota é bem prático, é só esse pininho. Mas existem alguns sistemas aqui, por exemplo, como o da Volkswagen, você não vê o pininho em lugar nenhum. Mas tem esse buraco aqui com essa pequena fenda, né? E tem um símbolozinho aqui de uma criancinha na porta. E você vai conseguir fazer essa trava aqui utilizando a chave do carro. Então a gente pega a chave do carro aqui, ó, e com a ponteira dela você vai lá na fenda e vira para o lado. Agora vai acontecer a mesma coisa, tá? A pessoa que tentar abrir aqui, por aqui, vamos lá, vamos fazer o teste. Vem comigo, câmera. Vamos fechar a porta aqui. Estou forçando a maçaneta aqui e a porta não abre, não tem jeito. Agora, se eu mexer aqui, ó, ó, quer dizer, quem está fora abre, quem está dentro não abre. Se você quer desativar, é só você vir novamente aqui e virar essa chaveta para o lado. Assim como lá, expliquei também no Toyota. Agora, uma outra coisa bem interessante, pessoal, é que vocês podem não só fazer o bloqueio das portas, como também dos vidros elétricos. Tem um botão lá na frente que faz esse bloqueio. Muita gente também não sabe. Às vezes aperta sem querer e acha que deu algum problema no vidro elétrico, porque não está abaixando as portas traseiras. E é isso daqui, ó. Tá, pessoal? Esse aqui é o botão que você aperta para bloquear a abertura dos vidros traseiros. Vamos fazer o teste aqui, ó. Estou apertando, estou apertando e o vidro não abre. Agora, se eu destravar, ó, beleza? Abriu. Então, a mesma coisa para quem está lá atrás. A partir do momento que você bloquear, você interromper aqui a abertura dos demais vidros, você nota que o do motorista, ele sobe e desce normalmente, tá? Mas os demais já não vão funcionar. Incluindo o vidro da porta do passageiro da frente. Você bloqueia ele também. Você bloqueia os outros três vidros. O único que fica funcionando é o seu. Beleza? Uma dicasinha rápida no instante volante, nesse novo formato que a gente está fazendo fora da nossa casinha, do nosso estúdio, para diversificar um pouco aí as gravações. Tá bom, pessoal? Vocês gostaram? Não esquece de se inscrever aqui, caso não seja inscrito ainda. Deixa aquele like bacanildo para fortalecer sempre o canal. Se você achou que merece um valeu demais, é só clicar aí no valeu demais. Espero vocês aí na semana que vem. Um baita abração. Saúde e sucesso para todos nós.